um rapaz roubou uma moto certo e colocou a foto no facebook escreveu assim ó graças a deus mais uma conquista desse jeito aqui em santandona platina a moto era roubada a gente e o dono viu a moto no facebook acionou a polícia ligou lá pro dono da moto lá o suposto dono da moto ele falou assim não vou entregar essa moto você se você me pagar 1.500 reais aí eu entrego pra você a moto ele acionou a polícia e não deu outras demais pra você na tela da nptv a moto recuperada gente olha só pra você ver rapaz vai ostentar gente meu deus do céu olha só pra você ver gente rapaz vai preso após ostentar com moto roubada no facebook em santandona platina o rapaz foi lá colocou no facebook mais uma conquista graças a deus rapaz olha só pra você ver só é só em santandona na platina que acontece essas coisas mesmo na verdade foi ostentar no facebook o dono da moto viu e pronto aí pra você o resultado moto recuperada certo e o bonitão apreendido pela polícia militar essa notícia pra você exclusiva você só vê aqui na nptv viu com imagens exclusivas inclusive